Para, 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 para tudo, apaga luz, apaga tudo, apaga luz, apaga tudo, que é isso amor? Escolhia, que não sou, que não sou, que não sou, que não sou. Oi galerinha, então rapaziada, é, hoje eu vou contar uma situação diferente, você já deve imaginar que já aconteceu comigo, que nós vivemos num país que discriminação é grande, entre a sociedade negra, tá ligado? Pô rapaziada, é rapaziada, vou contar o dia que eu tomei um enquadro, então galera, pô rapaziada, é porque o menino perguntou, pô Daniel, você já tomei um enquadro? Eu falei já mano, então conta como é que foi, então tá bom então, hoje eu vou contar como é que foi o dia que eu tomei um enquadro, tá ligado rapaziada? Então rapaziada, já vou ser bem específico, tá ligado? Eu lembro que na primeira vez que eu tomei um enquadro, mano, eu tava editando um vídeo, tá ligado, pra postar no canal, véi, tava eu e mais dois amigos meus, tá ligado rapaziada? É véi, os dois eram brancos, e a gente tinha visto a polícia vindo, tá ligado? Eu falei, caraca, então eu não vou correr? Eu não tô vendo nada? Eu vou correr por quê rapaziada? Aí eu falei, mano, olha pros dois, mano, vocês não vão correr não né, porque, pô, vocês são um branco e vocês não tão com nada também né mano, nós só to editando o vídeo né rapaziada? Aí eu falei, pô, tá bom, eles não vão correr. Chegou a polícia perto mano, duas mula, vai e desce, a escadaria correndo, a escadaria que desce pra minha casa mano, nossa, olha que burra. Eu falei, qual é mano, pra que vocês tão correndo? Aí o policial falou, qual é, encosta ali, encosta ali agora. Tipo assim rapaziada, eu não tava acostumado, tá ligado, com esse tipo de abordagem né mano. Pra mim tipo assim, era muita atiração né mano, o cara chega assim, já mandando a gente parar, aí eu puro impulso, acabei respondendo ele mano. Que encosta o que, pô, quem é você? Que encosta o caramba, encosta ali logo rapaziada, encosta ali logo. Aí eu falei, caraca rapaziada, se não fosse esses dois mula, ficou ruim. Que doidão, tu me chamou de mula? Não, 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 não chamei de mula não, não chamei de mula não, não chamei de mula não. Costa logo, costa logo, costa logo, tá bom, tá bom, cê tá bom, encosta, calma, calma, calma. Rapaziada, na hora que eu encostei meu irmão, mas eu tava com um ódio tão grande. Rapaziada, sinceramente, eu passei um ódio igual a primeira vez que eu tomei duro. Eu fiquei muito bolado mano, a duro rapaziada, tem que ficar naquela posição, que era passando a mão, sei lá, uma de ter que passar mano, e eu sem nada pra fazer. Pra você ter ideia, na época eu tinha 13 anos de idade. 13 anos tomando duro, a porra é deitar no vidro, nem protão de casa. Aí eu começo até a suar, aí coisa catástica, eu tô ouvindo um pouco de vida. Aí tá bom rapaziada, aí tá bolado, tá ligado. Aí nós focamos de rir. Focamos de rir na verdade. O policial começou a ficar bolado, tá ligado, ele começou a falar mano. Pai, cês tão rindo de quê? Falei nada não, sei lá, não tão rindo, não tão rindo. Porque eu começo a rir sozinho, tá ligado, às vezes não tem ninguém pra mim ficar conversando, aí eu começo a rir. Mas isso não tem nada a vir, rapaziada, é um bagulho meu. E a gente começando a rir, eu falei assim, não tem nada não rapaziada. Sabe o que que era o mais interessante? Na minha rua tem uma boca de fumo. Eu tinha uns noia fumando baseado, tinha nem 10 metros da gente, mano. Rapaz, como é que eu fiquei depois disso que tu nem imagina? Nossa, velho. Eu falei, mas não, mal pensando, cê tá de sacanagem. Mas que eu não ia dedurar, mano, porque eu conhecia falar um negócio disso. Mas eu fiquei muito bolado, com vontade de chorar, vontade de socar os outros. Rapaz, eu falei, nossa, eu fiquei muito hoje, velho. Aí tá bom. Como lá tem por antes? De quantos anos, mano? Falei, tem 13. Quantos? 14, sei lá o que, 14 também. Aí eu falei, rapaz, eu fiquei só ódio. Aí depois ele falou, liberado. Tá liberado, velho. Falei, então tá bom, então. Aí depois que ele chegou lá pra baixo, eu comecei a falar tanta merda. Comecei a ficar só ódio, tá ligado? Falei, mano, tá doido, velho. Não pode, vídeo é a minha primeira dura, mano. A primeira dura. Depois dessas duras, já foi notícia. Rotina já, tá ligado? Aí eu tomo, já tô até acostumado a falar a verdade pra você, mano. Toda vez que eu escuto uma sirene, às vezes eu já começo a botar até a mão na parede, tá ligado? Não tem nada não, tá ligado? Não tem nada, não tô devendo ninguém, não tô fazendo nada, não tem, senhor? Que senhor, rapaz? Quer dar ambulância, menino? Você tá ficando doido, não tá, rapaz? Ai, desculpa, achei cara da polícia. Tá bom, então, meu amigo. Vai, pode ir pra casa, então tá bom, então. Foi desse jeito, tá ligado? Hoje em dia eu já tô até acostumado a falar a verdade com você. Toda vez que eu já passo na rua aí, eu já fico doido, rapaz. Então, rapaziada, um vídeo só foi pequeno. Só fiz um vídeo desse porque me perguntaram mesmo, tá ligado? Aí eu falei, caraca, vamos ver um vídeo sobre sim, mano. Mas então, rapaziada, vamos juntos, até o próximo vídeo. Me segue nas redes sociais, Instagram, qualquer coisa. Valeu, galera, até o próximo vídeo.